Alejandro, fiquem tranquilos, porque Joy foi me casar contigo. Como é que é? Sai, comadre. Gostei da sua iniciativa. Iniciativa. Ô, dona Joy, na moral, a senhora só pode estar de sacanagem, brother. Depois de toda a dedicação que eu tive, depois da simpatia que eu fiz, tô aqui vários anos me dedicando a pampa pra senhora. A senhora me dá uma crocodilagem dessa. Dá um tempo, seu Helio, por favor, tá? O senhor acabou de entrar nessa temporada. É, pode escrever. Aí, na moral, faz simpatia que esse maluco aqui fez pra mim. Esse cara é maior caô. A simpatia dele não deu em nada essa parada, pô. Que isso, rapaz? Eu, hein, não me bota no meio desse rolo, não. Tome tendência. Falei pra você que era pra pular 7V, tu foi e pulou 28. É o quê que Reginaldo tá ensinando mandinga pros outros e mandinga errada? É o quê que essa bebida aí? Tu vai entregar pra pombagina pra poder me amarrar? Eu parro com sede. Gente, vamos focar aqui, por favor? Alejandro, querido, de hoje eu me casei 3x, uma fecita a mais. Nossa, essa menor diferença. Dona Jo, vocês são um angeles. Ah, então vamos correr pro cartório, senão não vai dar tempo. Isso é uma vacinação, dona Jo. Uma creontagem mesmo. Se eu... Deixa, depois eu resolvo com ele. Bora? Parem as máquinas. Maricônia. Aqui, Alejandro. Dona Jo, você não precisa casar com o Alejandro, né, Jéssica? Eu... Eu não posso deixar isso acontecer. Ai, que lindo, Maricônia. Não faz sentido você casar com outra pessoa do elenco sem ser eu. Você não me querias? Eu te disse que eu ia voltar para os Estados Unidos. E você não se importou? Não, eu me importo sim. Eu não quero que você volte para os Estados Unidos. Eu tava fazendo charme. Era um joguinho de sedução, Alejandro. Você quer casar comigo? Claro que sim, Maricônia. Claro que sim. Ai, meu Deus. Beija! 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 Calma, calma. Nós não podemos beijar por causa do protocolo. Tá, vai ter beijo sim que eu tô testada. Eu, hein, Jerônimo, traz o plástico aqui pra mim. Fez o teste! Óbvio! Aqui, ó. Beija! 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 Ai, meu Deus. Calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí! Pharise, calma! Jabilão tá fazendo o quê? Calma aí no culote?! Rasput, dá licença que eu vou... Eu vou precisar do quarto, eu vou receber meu boi aqui. E homem, manda um papo eu tu que eu já peguei em geral. Trocador, motorista, combeiro. Peguei que tratou, pego tudo. Comiçado de borda, pra mim é fácil. Vou te ensinar como é que faz as coisas. Tá querendo me ensinar alguma coisa, garota? Quando você vinha com café, minha rosquinha já tava mordida, linda. Tá? Agora vaza daqui, vovózona. Dá licença, mete o pé. Tá maluca? Bebeu águadinha privada com xicrinha? O quarto também é meu. Sai daqui, nave mãe, por favor. Faça. Impossível! Vou ficar aqui na minha metade pra cá. Vou ficar aqui sentadinha tirando o cochilo. Agora, na tua metade pra lá, você faz o que você quiser. Terezinha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não consigo fazer nada com alguém aqui no quarto. É tipo número dois. Se tiver alguém olhando, eu não consigo ser tímida. Cê boba! Eu te vi uma vez, a gente tava lá na laje do Ceará, a gente mandando ver. Quando nós acabamos, tô vendo só os aplausos do porco. Olhei a multidão. Foi rajada de tiro, rajada de tudo pra cima. Pessoal gritando é bis, é bis, nós fizemos o quê? Nós fizemos o tris, meu amor. Meu Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Eles pede e nós faz. Acredito. Nós fez. Deixa eu te falar uma coisa. Pede alguma coisa assim que cê tá precisando e de repente eu faço pra você, boba. Vamos fazer uma troca, hein? Não, tô precisando de nada não. Fala, o que que você quer? Não, tô precisando de nada não. Fala, o que que cê quer, garota? Fala o que cê quer, vamos fazer uma troca. Ah, falando assim a gente já podemos até confessar, né? Ai não, Tereza, pelo amor de Deus. Da última vez eu fiz massagem em você, cortei suas unhas de dragão e ainda tirei um cravo aí seco e parecia um vulcão. Não? Não quero nada demais. Coisinha tua, coisa boba. Se eu pedir qualquer um faz. O que que cê quer, então? Quero que tu me depila. Que horror, gente! Que horror! Não tem um cravo não? Eu prefiro cravo. É só a berolinha lá de baixo que eu me enxergo. Ai, gente! Estão junhando? Desculpa, não sabia que cê tava ocupado. Não, tô ocupado não. Eu tava aqui conversando com a minha melhor amiga, Terezinha. a melhor amiga e ela já tava de saída, né, Tereza? Tarra? Tarra. Tarra de saída? Tarra. Tarra, amor. Tarra. 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 É. Eu tarra de saída. Tchau. Tarra de saída. É. Tchau. Tchau. Só vou sair porque depois tu vai me depilar. Quero meu mexilhão como? Lizinho batendo palma. Ai, Ferdinando, Ferdinando. Você veio me seduzir, né, seu louco? Vem. Me chama de Fernanda Lima. Cozinha pra mim, hein? Ó, nosso filhinho vai ser lourinho igual dela também. Quero ver esse tempero de família agora. Querer, poder e conseguir. Tá baixinho. Tá? Tá afim de subir na minha nave? Que tal? Me chama de Cláudia, me manda sentar. Opa, senta aí agora que cê vai ver. Tô acreditando nisso, Alejandro? O que que cê tá fazendo, cara? Ah, eu trouxe umas degustaciones, sim, do hotel pra você. Tem pé de porco, é delicioso, e uma cloaquita de galinha muerta. Que está uma delícia, fritinha. Tá, mas a gente não pediu nada não, tá? Você não tava de falga? Sim, mas a dona Gio estava com xaqueca, eu vim ajudá-la, sabe? Porque eu sou um consergue excelente. Tá bom, mas vaza, tá na hora de vazar, tá? A gente não tá precisando de nada. Onde é que eu tava mesmo? Cama. Eu vou pegar a distância, peraí. Olá, 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 que tal? Desculpe. Desculpe que eu esqueci de trocar os travesseiros. Esqueci de trocar os travesseiros aqui. O que é isso? Esses aqui são um spa de ácaros, está bem? Os novos são de pena de bombita rola. Sim? Ah, eu vou trocar o lençol, que está muito sujo. Está aqui há 40 dias o lençol. O que você tá fazendo? Está muito lindo a hora pra vocês. Está bem? Com licença, podem fingir que eu não existo. Escroto. Desculpa, viu? Não sei nem por onde começar. Vamos tentar mais uma vez. Vai, vai, vai. Eu adoro... Olá, olá, que tal? Esqueci de aromatizar o ambiente. Alejandro, o que você tá fazendo, cara? Isso aqui é um aroma de madeira blanda. Sim, no Brasil se chama pau mole. Alejandro! Bacana. Alejandro! É só uma planta da Amazônia. Olha só, vamos fazer o seguinte. Termina aí o... Seja lá o que você tá fazendo. Eu vou fazer uma ligação. Tá bom. Eu já volto, tá? Tá bom. Quebrei, quebrei o negócio. Você tá querendo empatar? Me atrapalhar? É isso, Paola Bracho? Eu só estou fazendo o meu trabalho. Está bem? E ele meio nota 5. Não que me guste. Mas eu mandei a foto para um amigo de um amigo de um amigo que falou que ele é bem mais ou menos. Ah, tá. Olha o recalque saindo do armário. Desviei, otário. Você é muito jota, tá? Quer dizer o que eu tô errando, tá? Eu torói num sinal. E aí